O Saber Direito desta semana é com o professor Geraldo Neto e ele fala sobre a lei 8.112 de 90, a lei sobre os servidores públicos federais. Se você tiver qualquer dúvida, mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Geraldo Neto e a gente vai continuar o estudo da nossa lei 8.112 de 1990, que é o Estatuto do Servidor Federal, aquele que pertence lá à União. Então, continuando o nosso estudo. Hoje, a gente vai bater um papo a respeito de licenças, afastamentos e direito de petição. A gente vai solucionar todas as suas dúvidas a respeito desse tema e nós vamos intensificar o nosso estudo, claro, da melhor maneira possível e com os melhores recursos possíveis para que você jamais esqueça essas disposições. A gente começa a bater um papo a respeito desse material. A gente começa a falar a respeito das licenças. As licenças, elas estão constantes a partir do artigo 81 da Lei 8.112 e são licenças para licença para desempenho de mandato classista, para interesse particular, para o serviço militar, para afastamento do cônjuge ou companheiro, para capacitação, por doença em pessoa da família e para atividade política. E os afastamentos, eles são para servir em outro órgão ou entidade, para exercício de mandato eletivo, afastamento ou estudo no exterior, participação em programa de pós-graduação, estrito senso no país. A gente tem que fazer essa diferenciação porque a Lei 8.112, ela não trata, não dá diferenciação entre os afastamentos e as licenças. Tão somente ela classifica como afastamento e tão somente ela classifica como licença. E a gente começa a bater um papo a respeito disso. E o que a gente vai falar? O que a gente vai trocar essa ideia? A gente começa falando a respeito da licença para desempenho de mandato classista. Como é que funciona essa licença para desempenho de mandato classista? O servidor que for desempenhar algum mandato classista, que ele venha a ser diretor, chefe, em alguma entidade de classe de âmbito nacional, ele poderá gozar dessa licença de mandato classista? Sim, ele poderá gozar dessa licença. A gente tem que lembrar que essa licença ser gozada, o tempo de duração dela será pelo tempo que durar o mandato dele junto a essa entidade. E essa licença pode ser prorrogada? Ela poderá ser prorrogada. E essa prorrogação será pelo prazo igual ao da reeleição dele, e uma única vez. Sendo prorrogada uma única vez. A gente tem que lembrar também que como funciona a sessão desses servidores para eles desempenharem esse mandato classista. Como funciona isso? Até 5 mil associados, a administração pública liberará um servidor. De 5 mil associados, 5 mil e 1, perdão, até 30 mil, ela liberará dois servidores. E acima de 30 mil associados, três servidores. Lembrando que o tempo de duração dessa licença será o prazo igual ao do mandato que ele exercer. E caso, ele pode prorrogar a licença? Sim, caso ele seja reeleito, e uma única vez. Tranquilo? A gente continua com esse papo a respeito da licença para interesse particular. Essa licença para interesse particular, ela somente poderá ser concedida dentro do estágio, perdão, ela não poderá ser concedida dentro do estágio probatório. E essa licença para interesse particular, ela terá como duração até 3 anos. E claro, lembrando a vocês, sem remuneração. O servidor não será remunerado durante o período que ele estiver gozando dessa licença. Posto que essa licença, o servidor não ficará trabalhando na administração pública. Ele irá tratar dos interesses particulares dele, irá cuidar dos seus afazeres, das coisas do seu interesse, e ele não terá remuneração da administração pública. Então, ela pode durar até 3 anos, e claro, sem remuneração. Lembrando que ela não pode ser solicitada, não pode ser pedida dentro do estágio probatório do servidor. Agora, a qualquer momento, a qualquer momento, essa licença, ela poderá ser o quê? É revogada pela administração pública. A qualquer momento, a administração pode chamar o servidor de volta. Ou então, até mesmo o servidor pode solicitar a sua volta a qualquer tempo. Tranquilo? Agora a gente fala a respeito para o serviço militar. Como se dará essa licença para o serviço militar? Essa licença será tratada em uma lei específica para isso. Será tratada em legislação específica para determinado tipo de licença. Mas a Lei 8.112, ela nos fala o seguinte. Essa licença, qual é o prazo de duração dela? Mentaliza você aí na sua residência. O prazo de duração dessa licença será pelo mesmo prazo que durar a incorporação do servidor ao serviço militar. Será por igual prazo. Correto? Esse será o prazo da licença. Agora, e fim do... Essa prestação de serviço militar. Como é que funciona? A entrada em exercício do servidor. Cuidado! A gente sabe que quando o servidor é nomeado e ele firma o termo de posse, o prazo para entrar em exercício será de quantos dias? Lembra aí. Perfeito! 15 dias. Agora, quando acaba a licença dele para o serviço militar, ele terá o prazo de 30 dias para entrar em exercício. Lembrando a você que esse prazo que ele terá para entrar em exercício será sem remuneração. O prazo para ele voltar e entrar em exercício será sem remuneração. Correto? Então, nós já falamos da licença para desempenho de mandato classista, para interesse particular, para o serviço militar e agora para afastamento do cônjuge ou companheiro. Essa licença para afastamento do cônjuge ou companheiro, como ela funciona? Quando o servidor tiver um cônjuge ou companheiro que for mandado a trabalho a outro ponto do território nacional, ele poderá solicitar essa licença? Esse afastamento de cônjuge ou companheiro? Licença de afastamento de cônjuge ou companheiro? Ele poderá fazer isso? Sim, ele poderá, porque para acompanhar o seu cônjuge e essa licença, ela tem prazo determinado? Pensa. Não, ela não tem prazo determinado. Ela terá como duração o período em que o companheiro se mantiver afastado. Durante o prazo dessa licença para acompanhar cônjuge ou companheiro, que pode ser concedida dentro do estágio probatório, o servidor não fará juiz à sua remuneração. Essa licença, ela será sem vencimentos. A licença que o servidor vier a tirar vai ser sem vencimentos. Correto? Então, para acompanhar cônjuge ou companheiro, ele poderá solicitar, desde que o seu cônjuge ou companheiro venha trabalhar em outro ponto do território nacional. Eu estou falando de uma maneira bem descomplexa aqui com vocês, mas numa linguagem mais informal. Mas é para vocês entenderem. Por que eu trago essa linguagem? Porque o cônjuge ou companheiro, ele pode ou não ocupar cargo como servidor. Ele pode ser tão somente empregado de alguma empresa da iniciativa privada, ou ele pode ser da administração direta, autárquica ou fundacional, de qualquer dos estados, municípios, ou até mesmo da União. Pode ser até mesmo o servidor federal. Então, o servidor poderá gozar dessa licença, desde que seu cônjuge ou companheiro foi mandado servir em outro ponto do território nacional. A gente já sabe que ela é sem remuneração e ela não tem prazo determinado em lei. Ou seja, ela não tem prazo específico. Ela dura enquanto perdurar essa situação. Agora, o que vocês têm que diferenciar é que existe uma diferença quando o servidor for... O servidor, perdão, quando o cônjuge ou companheiro do servidor, ele for, ele integrar a administração pública, quando ele for da administração pública, quando ele for da administração direta, autárquica ou fundacional, dos municípios, estados, distrito federal, correto? Agora, vamos lá. Quando o cônjuge ou companheiro também se enquadrar na condição de servidor, ou até mesmo militar, poderá ter exercício provisório, poderá ter exercício provisório na localidade onde se encontra, na administração direta, autárquica ou fundacional federal. Facilitando isso através de exemplos pra vocês. Entenda, um determinado servidor trabalha no tribunal regional federal, de um determinado estado, São Paulo, por exemplo, e o seu cônjuge ou companheiro foi removido para Manaus. E o cônjuge ou companheiro dele é de uma empresa privada e não tem nenhum vínculo com a administração pública. Ele poderá acompanhar esse cônjuge? Sim, ele poderá acompanhar esse cônjuge. Prazo de duração da licença? Indeterminado. Ok? Agora, se esse cônjuge dele também pertencer à administração pública como um todo, ou até mesmo ser militar, nesse caso, se ele foi removido. Um exemplo, pra Manaus, poderá existir exercício provisório naquela localidade, na administração direta, autárquica ou fundacional federal. Levando em consideração que as atribuições que ele vira a desempenhar, que o servidor vira a desempenhar naquela localidade, tem que ser de acordo com as atribuições do cargo em que ocupa. Tem que ser semelhante, porque não adianta ele ser analista em âmbito, na localidade onde ele exerce, ele solicita essa licença para acompanhar o cônjuge ou companheiro, e chega lá na localidade e vai trabalhar como um técnico, ou vai desempenhar uma outra função que não condiz com o cargo atualmente ocupado. Então, pra ficar fácil pra você, você já sabe que a licença para acompanhar cônjuge ou companheiro poderá ser solicitada a qualquer tempo, diga-se de passagem, pode ser solicitada dentro do estágio probatório, levando em consideração que vai ser suspenso esse estágio probatório do servidor, e poderá ter exercício provisório em outra localidade ou não, desde que o servidor, o cônjuge ou companheiro do servidor, ocupe ou não a condição de servidor público, de integrante da administração pública como um todo, incluindo militares, incluindo administração direta autárquica e fundacional. Ficou tranquilo isso pra vocês? Beleza? Agora, a gente volta e fala a respeito da licença para capacitação. Como é que funcionará essa licença para capacitação? Que diga-se de passagem, é uma licença nova dentro do texto da Lei 8.112. A licença para capacitação, ela poderá ser gozada pelo servidor a cada quinquênio de efetivo exercício, ou seja, o servidor trabalhou cinco anos de efetivo exercício. Ele poderá solicitar essa licença para capacitação? Sim, poderá solicitar essa licença para capacitação, que terá como duração o prazo de três meses. Ele poderá gozar durante três meses. Lembrando que esses três meses serão gozados com toda a remuneração pertinente ao seu cargo. E ele poderá. É claro que tal licença será no interesse da administração pública, em uma área de interesse do órgão a qual ele pertença, será de uma área de interesse da administração, para que ele venha agregar valores àquele serviço que ele presta. Então, outra coisa que a gente tem que lembrar. Geraldo, se ele gozou dessa determinada licença, perdão, ele fez juiz, cumpriu o período aquisitivo e não gozou da licença, já está há dez anos, ele poderá somar as duas, os dois períodos aquisitivos? Ele pode somar esses dois períodos e ficar seis meses? Não, ele não poderá ficar seis meses, porque o período dessa licença, ele não é acumulável. Esse período não é acumulável. São três meses inacumuláveis. Lembrando que tem que ser no interesse da administração pública. Tranquilo? Beleza pura? Estão acompanhando aí em casa com a Lei 8.112, a Constituição Federal, igual eu pedi nas aulas passadas? Isso aí. Então, você já vai anotando e fazendo essas observações que eu venho falando a vocês, no seu material, no seu caderno, para facilitar a sua compreensão dessa matéria. Correto? Continuando, a gente fala a respeito da licença por doença em pessoa da família. Como é que funcionaria essa licença por doença em pessoa da família? Raciocina. Você pode tirar uma licença para tratar de pessoa da sua família? Pensa bem. Enquanto você raciocina nessa pergunta, eu vou chamar a pergunta dos nossos estudantes, que foram indagados lá nas universidades, a respeito das suas dúvidas a respeito da Lei 8.112. Vamos lá. Vamos para a pergunta dos nossos telespectadores. Professor, meu nome é Luana. E eu gostaria de saber quais são as licenças e afastamentos que podem ser concedidas no estágio provatório. Perfeita essa pergunta. Isso é uma pergunta recorrente em várias localidades. Universidade, advogados, até mesmo estudantes para concurso público. Todas as pessoas que venham estudar a Lei 8.112, elas possuem essa dúvida. Servidores principalmente. Por quê? A pergunta é o seguinte, quais são as licenças e afastamentos que o servidor poderá gozar dentro do seu estágio probatório? Aí, eu faço uma brincadeira para poder facilitar essa compreensão para vocês. Lembre-se, dentro do estágio probatório, o servidor recebe o quê? Fala para mim. Dentro do estágio probatório, a gente brinca, em sala de aula, eu falo que o servidor leva mesada. Ué, Geraldo, como assim? O servidor não recebe remuneração? Claro que ele recebe. Mas, para você lembrar dessa resposta, o servidor leva mesada. Então, repete comigo aí dentro da sua residência. Isso. O servidor em estágio probatório poderá levar mesada, que são as licenças e os afastamentos que podem ser concedidos. Então, você anota no teu papel assim, ó, mesada, em ordem vertical. E você vai colocando ao lado de cada letra dessa. Olha só como é que fica, ó. Mesada. Dentro do estágio probatório, o servidor recebe mesada. M, mandato eletivo. E, estudo ou missão no exterior. S, serviço militar. A, atividade política. D, doença em pessoa da família. A, afastamento do cônjuge ou companheiro. E S, servir em organismo internacional. Então, já ficou fácil para você, para você lembrar em casa, que o servidor em estágio probatório, ele poderá perceber a mesada, que é o mandato eletivo, estudo ou missão no exterior, serviço militar, atividade política, doença em pessoa da família, afastamento do cônjuge ou companheiro, e servir em organismo internacional. Então, já ficou fácil para você lembrar quais são as licenças e os afastamentos que o servidor pode solicitar, requerer, dentro do seu estágio probatório. A gente até brinca. Eu criei um outro recurso mnemônico para o servidor lembrar, para você que está estudando, lembrar. E quais ele não pode solicitar dentro do estágio probatório. Eu até brinco. Eu falo que é a matraca. Como assim matraca? É o mandato classista, é a licença, trato de interesses particulares, e a licença capacitação. Matraca, mandato classista, trato de interesses particulares e capacitação. Então, estas não podem ser solicitadas dentro do estágio probatório. Mas por que, Geraldo? Mandato classista. Se ele vai ser representante de uma determinada classe, como é que ele será representante de uma determinada classe, se nem estável ele é, se ele ainda não é estável naquela categoria, se ele pode ser reprovado num estágio probatório, numa avaliação especial de desempenho. Entende como é nítido isso? A licença capacitação, por quê? Ele tem que ter um quinquênio de efetivo exercício. Se ele tem um quinquênio, é lógico que ele já ultrapassou o período do estágio probatório, que será de três anos. Correto? E, por último, tratos de interesse particular, que eu já mencionei a vocês, que o servidor somente poderá gozar dessa licença se não estiver dentro do estágio probatório. Ficou tranquilo? Então, dentro do estágio probatório, mesadas, fora, matraca. Ficou tranquilo para vocês? Continuando a nossa explicação. A gente falou a respeito, estava falando a respeito, da licença por motivo de doença em pessoa da família. Você, que é servidor, que está nos assistindo. Você, que é advogado e já foi contactado por algum servidor porque ele queria saber destas disposições. Ou você, que está se preparando aí na sua faculdade, está caindo dentro, está correndo atrás, estudando a Lei 8.112. Como funciona? Vamos lá. De acordo com a Lei 8.112, essa licença para tratar de doença em pessoa da família, primeiro passo, quem seria pessoa da família? Quem seria pessoa da família? Você já raciocinou em cima disso? Pessoa da família, de acordo com a Lei 8.112, seria o cônjuge, companheiro, pai, mãe, filho, filha, padrasto ou madrasta, enteados, ou, preste atenção, ou, não é e, é ou, pessoa que viva sob as suas expensas, sob as suas custas e conste nos seus assentamentos funcionais. Entenda por que eu falo ou? Porque ele pode ser pai e não viver sob as custas do servidor. E ele vai poder tirar tal licença? Vai. Agora, se viver sob as custas do servidor, tem que estar sobre o assentamento, registrado no seu assentamento funcional. Então, vamos lá, pessoa da família, pai, mãe, filho, filha, padrasto ou madrasta, enteados, ou qualquer outra pessoa que viva sob as suas custas, sob as suas expensas. Ele poderá gozar dessa licença? Poderá. E como será o gozo dessa licença? O gozo dessa licença, ele será de duas maneiras, com remuneração e sem remuneração. O gozo dessa licença, ele será com remuneração dentro do primeiro período. Qual o primeiro período? O período de 60 dias. Nos 60 primeiros dias, ele poderá gozar dessa licença com remuneração. Mas ele pode solicitar, ele poderá solicitar uma prorrogação dessa licença? Poderá. E ele poderá prorrogar por mais 90 dias. Cuidado que algumas doutrinas, você pega o livro, você pega alguns livros para ler, e você vê que poderá ser prorrogado por até 90 dias. Cuidado que o seu entendimento pode ficar dúplice no que tange a isso. Se ele poderá ser prorrogado até 90 dias, eu só somo mais 30. Então, dá um total de 90. Esse é o correto? Negativo. Ele gozará 60 dias com remuneração, correto? E podendo ser prorrogado por mais 90 dias sem remuneração. Lembrando a vocês que essa concessão não poderá ultrapassar estes limites de dias, que dá um total de 150 dias. Só que esses 150 dias são contados dentro de um período de 12 meses. O que você deve lembrar é que esse período de 12 meses não fala em um ano. Porque se você falar que é um ano do calendário, quando virá o ano, zero esse prazo? Não. São 12 meses a contar da data da concessão do primeiro dia, do primeiro período de licença. Tirou o primeiro período dessa licença, começa a contar um prazo de 12 meses. E lá na frente, quer dizer que ele só pode tirar 60 juntos? Não pode ser interpolado? Não, pode ser interpolado. Tirou 20 agora, depois tirou mais 10. Enfim, ele só pode tirar o máximo de 60 de maneira interpolada, podendo prorrogar por mais 90. Sabendo que a soma do 60 e do 90, que dá um total de 150 dias, tem que ser dentro de um período de 12 meses. Ficou tranquilo para vocês? Então, a gente já sabe que tem o período com remuneração, os 60 dias iniciais, e o período sem remuneração, que é a prorrogação por mais 90 dias. Lembrando, lembrando que não poderá ultrapassar o período, não poderá ultrapassar o período de 150 dias dentro do prazo, dentro do prazo de 12 meses. Ficou tranquilo isso para vocês? Agora, a gente vai bater um papo a respeito da licença para a atividade política. Essa licença, você que está em casa, tem que ter um cuidado fenomenal, excepcional, quando tratar disso. Sabe por quê? Essa licença, ela funciona de algumas maneiras diferentes. E como eu digo isso para você? Como será essa licença? Quando o servidor, ele for retirar essa licença para atividade política, é quando ele quiser se candidatar, quando ele for candidato a algum cargo eletivo. E ele sendo candidato a algum cargo eletivo, como vai funcionar isso? Vou te explicar agora. Da data em que ele foi escolhido em convenção partidária, até as vésperas do seu registro da candidatura perante a justiça eleitoral, este prazo será o quê? Sem remuneração. Correto? Então, da data em que foi escolhido em convenção partidária, até a data da véspera do seu registro, da véspera do registro de sua candidatura, junto à justiça eleitoral, será o quê? Sem remuneração. Agora, da data do seu registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral, até dez dias após as eleições, este período será com remuneração, será com seus vencimentos. Então, da véspera, da véspera, perdão, então da data do registro da candidatura, até a véspera do, perdão, da data da escolha em convenção partidária, até a véspera do seu registro, sem remuneração. Agora, o que você, que está em casa, não pode dar mole, não pode perder esse bizu que a gente dá para vocês, é o seguinte, a própria lei 8.112, ela diz o seguinte, que o período remunerado, ou seja, da data do registro de sua candidatura, até dez dias após as eleições, o período remunerado não poderá ultrapassar três meses. Então, entenda, vamos lá, recapitulando, a licença para atividade política, como é que essa licença vai funcionar? Ela será da data em que foi escolhida em convenção partidária, como candidato, até a véspera do registro de sua candidatura, sem remuneração. Agora, da data em que registrou a sua candidatura perante a justiça eleitoral, até dez dias após as eleições, com a remuneração. Perfeito. Sendo esse prazo remunerado, não podendo ultrapassar o lapso temporal de três meses. Agora vai a dica para vocês. O servidor que for candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha funções de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização destes cargos será afastado imediatamente. Então, lembre-se, na localidade onde o servidor desempenha atividade de direção, chefia, assessoramento, fiscalização e arrecadação, desse cargo que ele ocupa, ele será afastado imediatamente. Ficou tranquilo para vocês? Esse esquema que a gente fez aqui, assim a gente encerra as licenças contidas dentro da parte da Lei nº 8.112, a parte do artigo 81, que trata justamente de cada uma dessas. Fazendo uma recapitulação, a gente falou a respeito da licença para desempenho de mandato classista. Lembrando a você que o prazo dessa licença dura enquanto dura o mandato, podendo ser prorrogado uma única vez, caso ele seja reeleito. Em entidade de classe em âmbito federal. É claro que a Lei nº 8.112, ela fala de federação, confederação, enfim, sindicato de classe de âmbito nacional. A gente resume essa ideia em entidade de classe de âmbito nacional. Ficou tranquilo? Depois, a gente falou de licença para interesse particular. Já essa licença para interesse particular somente poderá ser gozada quando o servidor já tiver cumprido o seu estágio probatório, tendo ela um prazo de até três anos, sendo revogada a qualquer momento, seja por interesse da administração, seja por interesse do particular. Cabendo ressaltar que durante o período dessa licença, o servidor não fará juiz à sua remuneração. Depois, nós falamos a respeito da licença para o serviço militar. E essa licença para o serviço militar, ela terá como prazo, duração, o prazo que durar a incorporação do servidor. Lembrando que, fim do esse período, acabando esse período, o servidor deverá retomar o seu exercício. E por falar em exercício, é aquele prazo de 15 dias que a gente aprendeu lá na segunda aula? Negativo. Será o prazo de 30 dias para entrar em exercício. Lembrando que esse prazo de 30 dias é sem remuneração. A gente fixa que é sem remuneração porque alguns estatutos espalhados pelo Brasil, de alguns estados, permitem que esse prazo do término da licença para serviço militar até o exercício, alguns estatutos permitem que o servidor fique de maneira remunerada. Que esse período, até entrar em exercício, seria de maneira remunerada. Quando, na verdade, a Lei nº 8.112 explica e explicita que não será remunerado tal prazo. Tranquilo? Depois, nós falamos para o afastamento do cônjuge ou companheiro. Esse afastamento do cônjuge ou companheiro, ele poderá ser solicitado pelo servidor a qualquer momento, desde que seu cônjuge ou companheiro seja mandado servir em outra localidade. Ou até mesmo em âmbito internacional, se ele for mandado servir em outra localidade e vai acompanhar? Vai. A gente sabe, está vendo essa proteção à família, essa instituição que a gente fala que é a família? Está vendo a proteção dada nesse caso? Por mais que ele esteja em estágio probatório, poderá ele gozar dessa licença para acompanhar seu cônjuge ou companheiro. Essa licença, ela não tem prazo de duração, diferente de alguns estatutos, que dizem, né, que alguns estatutos, eles falam no seu texto legal que ela deverá ser prorrogada, solicitando sua prorrogação. A Lei nº 8.112 não trata desse instituto. Então, será por prazo indeterminado, desde que o cônjuge ou companheiro venha servir em outro ponto do território nacional. Agora, quando o cônjuge ou companheiro ocupar cargo na administração pública, ou até mesmo que ele seja militar, nesse caso, o servidor, quando for para tal localidade, poderá desempenhar de maneira temporária, claro, de acordo com os moldes da Lei nº 8.112, e obedecendo as classificações e as inerências de seus cargos, as exigências dos seus cargos, ele poderá desempenhar determinado trabalho na administração direta, autárquica ou fundacional, de maneira provisória, até que finda essa história e ele volta para a localidade onde ele trabalhava. A gente continua falando a respeito da licença para capacitação, que você sabe que ela se dá através de um quinquênio de efetivo exercício, e o servidor passou cinco anos trabalhando, ele terá três meses para essa licença capacitação, que, claro, deverá ter interesse da administração pública no que tange essa capacitação, não podendo acumular esses períodos no qual ele fez jus, correto? Depois, a gente falou da licença por doença em pessoa da família. Essa licença, ela poderá ser gozada de duas maneiras, com ou sem remuneração. Com remuneração nos 60 primeiros dias, interpolados ou não. Sem remuneração, por mais 90 dias, somando esses dois períodos, um lapso temporal de 150 dias. Claro, dentro do período de 12 meses. E esse período de 12 meses conta a partir da concessão da primeira licença. E, por fim, a licença para atividade política, que a gente acabou de bater um papo agora, que dá a data em que foi escolhida em convenção partidária. Até a véspera do registro de sua candidatura, ele fará a juiz dessa licença sem remuneração. Da data do registro da candidatura, até 10 dias após a eleição ou pleito, ele fará juiz a licença com remuneração. Cabendo ressaltar que esse prazo remunerado não pode ultrapassar o período de três meses. E lembrando que o servidor que desempenha em função de direção, chefia, assessoramento, fiscalização ou arrecadação na localidade onde esteja concorrendo àquele cargo eletivo, desse cargo que ele ocupa, ele será afastado. Tranquilo? Agora, com base nos nossos estudos da Lei 8.112, nós vamos chamar uma dúvida, uma pergunta que foi feita por alunos, por estudantes de direito, para a gente responder aqui no programa. Vamos lá. Olá, professor. Meu nome é Marília e eu gostaria de saber qual a diferença do tratamento dado ao recurso ao pedido de reconsideração nas leis 9784 de 99 e na Lei 8.112 de 90? Essa pergunta, ela é excelente, porque existe uma diferença? Existe. A gente sabe que a Lei 9784, ela vai tratar de processo administrativo em âmbito federal. Mas o próprio texto da lei, ela diz o seguinte, quando tiver lei específica, tal processo será regido por lei específica. Nesse caso, de maneira específica, a Lei 8.112, ela vem tratar desse tema. Como assim, professor? Como assim, Geraldo? Ela vem tratar desse tema. Na Lei 9784, como é que funciona o pedido de reconsideração? Ela não trata tecnicamente desse instituto. Ela diz o seguinte, que o recurso será interposto perante a autoridade que praticou, que determinou, que proferiu a decisão a ser recorrida. Se ela não recorrer no prazo de cinco dias, esse recurso é encaminhado à autoridade superior. Tendo essa autoridade superior, um prazo de quanto será encaminhada à autoridade superior, e esse prazo para interposição é de dez dias. Ela não fala mais nada a respeito disso. Ela diz o seguinte, impetra-se o recurso, a mesma autoridade que proferiu a decisão a ser recorrida, e aquela autoridade, ela pode reconsiderar? Pode. Num prazo de cinco dias. Se ela não reconsiderar, ela encaminha à autoridade superior. E é claro, o recurso tramita pela via hierárquica. A gente já sabe disso. E o prazo para interposição desse recurso é um prazo de dez dias. Correto? Agora, já na lei 8.112, ela diz o seguinte, das decisões tomadas dentro de um processo, cabe reconsideração, cabe pedido de reconsideração. E ela já vem tratando especificamente disso, do pedido de reconsideração. E esse pedido de reconsideração, ele tem que ser processado, claro, dentro de um prazo de cinco dias, claro, e encaminhado à autoridade que vai decidir aquele processo, que vai decidir aquele recurso. E ela tem um prazo de trinta dias para decidir naquele recurso. Lembrando também que, de acordo com a lei 8.112, o prazo para interposição de recursos será de trinta dias. Então, para você anotar aí na sua casa, eu até passo essa literalidade para vocês. A gente fala o seguinte, olha, na lei 9784, o recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão a ser recorrida. E se não reconsiderar no prazo de cinco dias, encaminha à autoridade superior. E o prazo para interposição do recurso será de dez dias, o que eu já falei para vocês. Na lei 8.112, cabe pedido de reconsideração à autoridade que proferiu a decisão, devendo ser despachado no prazo de cinco dias, nós falamos, e decidido dentro do prazo de trinta dias, cabendo o recurso do seu indeferimento. Então, se for indeferido o pedido de reconsideração, cabe recurso. E o prazo para interposição de recurso que nós falamos será de trinta dias. Ficou tranquila essa dúvida para vocês? Foi. Agora, a gente começa a falar a respeito dos afastamentos. Esses afastamentos previstos na lei 8.112, de 1990. E que afastamentos seriam esses, professor? Que afastamentos seriam esses, Geraldo? Você pode me explicar? É óbvio. Essa é a nossa função aqui hoje. Os afastamentos, quais são? Para servir em outro órgão ou entidade, para exercício de mandato eletivo, para afastamento ou estudo no exterior e participação de programa de pós-graduação estrito senso no país. A gente já sabe que, quando se tratar de afastamento para servir em outro órgão ou entidade, como assim? O servidor federal, ele se afastou para servir em outro órgão ou entidade? Ele se afastou para servir a um Estado, ao Distrito Federal, a um município? Ele poderá fazer isso? Sim, ele poderá fazer isso. E como se dará esse afastamento? Nesses casos, quem é que vai arcar com as custas desse servidor? Com a remuneração desse servidor? Será justamente o órgão para o qual ele está se afastando. É o órgão sessionário ou entidade sessionária. Ela que vai arcar com as custas. Assim, a Lei 8.112 trata tal assunto. Agora, não se enquadrando nessas hipóteses que a gente falou, o órgão ao qual ele pertence arcará com as custas do fato dele ir servir em outro órgão ou entidade, se for de âmbito federal. Ficou tranquilo? Quando a gente fala a respeito, isso daí está no artigo 93, tá? Anota aí no seu material que você bota aí artigo 93, você vai dar uma lidinha, vai ver a literalidade. Aí, quando você estiver assistindo o reprise dos nossos vídeos, que ficam disponibilizados na internet, em sites de relacionamento, você vai dar uma olhada nesse material e você vai acompanhar junto com a legislação. A gente te traz de uma maneira mais tranquila, menos complexa, e você pega essa literalidade, para você melhor trabalhar esse assunto. Tranquilo? Correto? Agora, a gente vai para afastamento para exercício de mandato eletivo. Esse afastamento, ele é semelhante àquele afastamento dado pela lei, pela Constituição Federal. E como funciona esse afastamento? Esses afastamentos estão lá no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. Como funciona isso? Perdão, perdão. 38, está no artigo 38 da Constituição Federal. Eu confundi com a acumulação de cargos. Eles estão no artigo 38 da Constituição Federal. Como funciona? Esses afastamentos se dará de que forma? Para ocupar cargo eletivo. Quando o servidor for ocupar cargo de eletivo distrital, estadual ou federal, do cargo efetivo, ele será afastado. Ponto. Tanto a Constituição Federal quanto a lei 8.112 só trata e só fala tão somente isso. Aí a gente se indaga. Mas, Geraldo, professor, quem é que vai arcar com as custas desse servidor? Quem é que vai pagá-lo? Quem é que vai arcar com as custas? A lei fala? Não, a 8.112 não fala. A Constituição fala? Também não fala. Mas a gente sabe que existe um posicionamento majoritário da doutrina, entendendo o seguinte, se ele se afasta do efetivo e vai para o eletivo, a sua remuneração, ele receberá, ele vai optar? Não, ele receberá pelo eletivo, tranquilo. Já no inciso 2, ele fala o seguinte, ele fala a respeito disso, ele fala o seguinte, quando o servidor ocupar cargo de prefeito, quando o servidor ocupar cargo de prefeito, como é que vai ficar? Como fica no caso do servidor que ocupa cargo de prefeito? E aí, chefe do executivo municipal, como funciona? Já está lembrando, né? Perfeito. O servidor, quando for ocupar cargo de prefeito, ele se afasta do cargo efetivo e opta entre o eletivo e o efetivo. Vamos de novo. Quando ele ocupa cargo de prefeito, como funciona isso? Como é que vai ser? Como o servidor deverá se comportar? Ele se afasta do cargo efetivo e opta, quero receber pelo eletivo, quero receber pelo efetivo e ele vai optar. Aí vocês, muitos de vocês que estão nos assistindo, que moram em capitais, que veem que o prefeito recebe um bom subsídio, acaba não entendendo. Poxa, mas o servidor, ele vai optar pelo que ele recebe no efetivo? Tem algumas cidades do interior que o prefeito, ele não recebe uma quantidade tão grande de subsídio, é como um prefeito de uma capital recebe. E se aquele prefeito for servidor, muitas vezes, o cargo, a remuneração que ele recebe como servidor, é maior do que ele receberia como prefeito. Então, ele pode optar? Perfeito. Então, a gente já sabe que ele se afasta e opta quando se tratar do cargo de prefeito. Agora, vem uma dúvida recorrente aos alunos, uma dúvida que os alunos têm bastante a respeito desse tema. É acerca do quê? Do servidor que for ocupar cargo de vereador. Como é que funciona? O servidor que for ocupar cargo de vereador, como se dará esse afastamento? No cargo de vereador, indaga-se. Há compatibilidade de horários? Se há compatibilidade de horários, o que ele vai fazer? Trabalha nos dois, recebe nos dois. Cuidado, cuidado. Você que está acompanhando pela legislação, você está vendo que tem algumas nuancesinhas aí, que eu já vou abordar com vocês, mas de maneira genérica. Ocupou o cargo de vereador, trabalha nos dois, recebe nos dois com compatibilidade de horários. Agora, sem compatibilidade de horários, o que ele vai fazer? Aplica-se o disposto no inciso anterior. E o inciso anterior fala justamente do quê? Do prefeito. Ele se afasta e opta. Então, cargo eletivo distrital, federal ou estadual se afasta do cargo efetivo e ponto. Fala em opção remuneratória? Não. Então, a doutrina majoritária entende que ele optará pela remuneração do eletivo. Se ele ocupa cargo de prefeito, no cargo de prefeito, o que vai acontecer? Ele se afasta do cargo efetivo e opta. Quero receber como prefeito, quero receber como o meu cargo efetivo, ele vai optar. Correto? Agora, quando se tratar de vereador, indaga-se. Há compatibilidade de horários? Se existe a compatibilidade de horários, ele trabalha nos dois, recebe nos dois. Se não existe compatibilidade de horários, afasta-se e opta. Agora, já que eu falei do cargo de vereador, agora a gente vai abordar de maneira técnica. No inciso terceiro, ele fala o seguinte. Quando existir compatibilidade de horários, ele perceberá a remuneração do eletivo e as vantagens do efetivo. E agora? Você já sabe muito bem que cargo eletivo, ele vai receber subsídio. Embora o próprio texto da Lei nº 8.112 e o próprio texto da Constituição Federal diga que ele receberá o quê? Remuneração. Não, mas você sabe que ele vai receber subsídio, correto? E as vantagens do cargo efetivo. Ele tão somente receberá as vantagens? O vencimento não irá integrar? Espera aí, ele não vai receber a remuneração? Ele vai receber tão somente as vantagens? Na prática e na análise da aplicação aos servidores que ocupam o cargo de vereador, a gente sabe que estes servidores, eles, se têm compatibilidade de horários, trabalham nos dois, receberão nos dois. Correto? Agora, de acordo com a Lei nº 8.112 e a Constituição Federal, perceberá a remuneração do eletivo com as vantagens do cargo efetivo. Ficou tranquilo isso para vocês? Eu quero fazer um comentário a respeito disso, que houve um julgado recente, que não me recordo a sua numeração, ele fala a respeito do policial rodoviário que ocupava cargo de vereador. Esse policial rodoviário que ocupar cargo de vereador. O policial, ele está num regime de dedicação exclusiva. Então, tinha posicionamento doutrinário que entendia que ele não faria jus à ocupação do cargo de vereador. Agora, majoritariamente, tanto pela doutrina quanto pelos julgados, a gente percebe que o policial, ele poderá ocupar um cargo de vereador? Sim. E ele trabalhará nos dois, sendo o policial rodoviário, federal e sendo vereador. Agora, por falar no cargo eletivo, você tem que lembrar que quando o servidor, o servidor que estiver com essa alic... Perdão. Quando ele estiver ocupando um mandato classista, né? Quando ele estiver com a licença de desempenho de mandato classista, tem que lembrar que nessa possibilidade de ocupação desse cargo, ele não poderá ser removido para a localidade distante da localidade aonde ele se enquadra. Só essa observaçãozinha que faltou eu passar para vocês. Ok? Tranquilo? Isso acontece também com o mandato eletivo. Se ele ocupa um mandato de vereador, ele não vai ser removido para uma outra localidade. Ok? Isso fica vedado, essa remoção dele, essa forma de deslocamento. Correto? Agora, nós vamos chamar a nossa pergunta, a nossa próxima pergunta, que pertine ao tema e que é de suma importância a gente responder, que isso vale tanto para você quanto para nós, que a gente troque essa informação e a gente passe o conhecimento para vocês. Vamos à nossa pergunta? Olá, professor. Meu nome é Ludmilla e eu gostaria de saber se quando é concedido ao servidor o afastamento para estudo ou missão no exterior, ele fica impedido de pedir exoneração quando retorna. Ele fica impedido? Cuidado, cuidado. O texto da lei diz que ele ficará impedido de gozar as licenças para tratos de interesses particulares e exoneração a pedido. Mas, de fato, ele não fica impedido. O que acontece, na verdade, é que, quando é do seu retorno, ele deverá ficar por prazo igual ao do seu afastamento sem solicitar esses dois institutos, a exoneração a pedido ou licença para trato de interesses particulares. Porque, caso ele as solicite, ele terá que indenizar a administração com os custos havidos com o seu afastamento. Então, se a pergunta é, ele fica impedido? A resposta é, não. Ele não fica impedido. Contudo, caso ele solicite, ele deverá resarciar a administração pública com os custos havidos devido ao seu afastamento. Ficou tranquilo? E, finalizando, aqui a gente fala a respeito do direito de petição. A gente já bateu um papo falando do direito de petição, que o servidor poderá, mediante uma negativa na sua pretensão, impetrar um pedido de reconsideração. Ele pode fazer esse pedido? Pode, que vai ser processado abrindo prazo para julgamento. Caso esse prazo para julgamento não seja atendido, ele pode entrar com um recurso? Pode, tendo 30 dias para entrar com esse recurso, que será dirigido à autoridade superior àquela que proferiu a decisão a ser recorrida. O que nós denominamos de recurso hierárquico próprio. Isso pertine ao direito de petição do servidor? Pertine. A gente sabe que o direito de requerer do servidor junto à administração prescreverá, ou seja, ele perderá o direito de requerer junto à administração em 5 anos. Olha só, quando se tratar de demissão, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade, ou afetem interesse patrimonial ou créditos resultantes da relação trabalhista. Prescreve em 5 anos. E prescreverá em 120 dias, nos demais casos, salvo quando a lei determinar prazo específico para isso. O que a gente fala a respeito disso, e uma observação bem legal aqui, os prazos são contados da data da publicação do ato ou da data da ciência quando for publicado. Então, relacionados o direito de pretensão junto à administração pública, de alguma requisição junto à administração pública, de requerer junto a ela. Prescreve em 5 anos, quando se tratar de demissão, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade, créditos resultantes da relação de trabalho. A gente sabe disso. E quando se tratar de interesse patrimonial e nos demais casos, salvo quando a lei previr uma outra possibilidade, prescreverá em 120 dias. Assim, a gente, num resumo breve da aula, a gente falou a respeito das licenças, sabendo que licenças são para desempenho de mandato classista, para interesse particular, para o serviço militar, para afastamento do cônjuge ou companheiro, para capacitação, por doença em pessoa da família, para atividade política. E os afastamentos serão para servir em outro órgão ou entidade, para exercício de mandato eletivo e afastamento para estudo no exterior e participação em programas de pós-graduação e estrito senso no país. Lembrando que o programa de pós-graduação e estrito senso no país, o servidor, para que ele solicite esse afastamento para mestrado, tem que ter pelo menos 3 anos de efetivo exercício. Correto? E para doutorado, pelo menos 4 anos. Levando em consideração que nos últimos 2 anos, ele não poderá ter solicitado a licença para tratos de interesses particulares, a licença para capacitação e nem uma licença que tenha inerência a estas, para mestrado ou doutorado. Lembrando também que para o pós-doutorado, o servidor deverá permanecer pelo menos 4 anos na administração pública com efetivo exercício. Correto? Lembrando que ele não poderá solicitar licença para interesses particulares nos últimos 4 anos e não poderá solicitar igual licença para pós-doutorado nesse mesmo período. Então assim, a gente encerra a nossa aula de hoje batendo um papo a respeito disso, das licenças, dos afastamentos, um breve comentário ao direito de petição do servidor junto à administração pública e a gente finaliza dessa forma. Meu nome é professor Geraldo Neto, eu te convido a assistir a próxima aula e te aguardo e vem com a gente que você vai aprender. Um abraço. Se você tiver qualquer dúvida, mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus